A vida é surpreendente. Conhecemos tanta gente, passam tantas pessoas pelo caminho. Gente boa, gente mais ou menos, gente péssima, gente de todo jeito. Agora, se tem um tipo de gente que é pior que gente péssima, é a gente que vive reclamando. Para essas pessoas, a vida é uma eterna rotina. Elas não sabem entender as emoções da vida. Se está sol, reclama do calor. Se está nublado, reclama do frio. Se tem bife, sentem falta de ovo frito. Se tem ovo frito e bife, dizem que o feijão está frio. Gente assim está sempre carente, precisam de ajuda e de elogios para se sentir melhor. A vida é sim surpreendente, mas a melhor coisa é se livrar de gente negativa. Gente que só reclama. Pois essas pessoas são tão tóxicas e contagiosas que podem acabar fazendo a gente ver a vida chata e cinzenta. Gente que reclama é gente muito perigosa.